Nesta tarde de festa, a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres dos Maranguadas tem a alegria de acolher a toda a Arquidiocese e se fazer para a Arquidiocese, neste momento, o coração desta Igreja particular de Olinda e Recife, que se reúne para celebrar conheço nove seminaristas à ordenação diagonal Acolhemos o nosso Bispo Auxiliar, Dom Antônio Torinho Neto Acolhemos todo o clero da Arquidiocese e outros padres de Arquidiocese amigos, destes que serão ordenados, na pessoa do nosso querido Vigário Episcopal Padre Sandro Coraça Acolhemos os diáconos, seminaristas, autoridades civis aqui presentes e representadas Acolhemos com muito amor as famílias destes seminaristas que hoje oferecem a Igreja de Deus e os seus filhos para a santificação da Igreja e do povo de Deus A todos que vieram das paróquias de origem deste seminarista ou das áreas pasturais por ano passado fazendo a mesma Nós, Maróquia de Nossa Senhora dos Maringuapes, acolhemos a todos Nós, Mar 이것asGER